Está confirmado a abertura das sinopses de Anjos e Demônios, em nome do pai, padre, não acordem os mortos, sede de sangue o vampiro 2, nova gênesis, lados negros a guerra dos clones, e mais, oficialmente Anjos e Demônios ganhará espaços para origens e de como tudo começou começando com Anjos e Demônios Origens, Anjos e Demônios capítulo 2 A Dimensão dos Espelhos, Anjos e Demônios capítulo 3 A Ordem do Fogo do Inferno e o último da saga Anjos e Demônios, Anjos e Demônios capítulo 4 A Cidade Celestial. É bem provável que depois de Anjos e Demônios virá Maranata, promessas de amor, nos moldes de Nova Jerusalém, porém baseados em fatos reais onde abordará sobre satanismo, maçonaria, iluminati, fim dos tempos e o arrebatamento da igreja, também virá depois disso algo envolvendo casos paranormais e além túmulo.